20 milhões de reais vão ser destinados a 18 instituições federais de ensino superior para que elas executem seus planos de cultura. As universidades foram selecionadas pelo programa Mais Cultura nas Universidades, uma parceria entre os ministérios da educação e da cultura para incentivar e apoiar a valorização e a difusão de manifestações culturais nas comunidades acadêmicas. De acordo com o edital de seleção, serão beneficiadas universidades em todas as regiões do país. O repasse de recursos será feito em duas parcelas, uma prevista para agora este semestre e outra para o ano que vem. De Brasília, Luana Karen.